A base do projeto é um fertilizante que modifica as células das mudas reflorestadas. A nanotecnologia vai ser usada para fortalecer as plantas em áreas desmatadas. Um dos objetivos é promover o reflorestamento de castanheiras, árvore nativa da Amazônia e considerada a espécie vulnerável segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Atualmente, a taxa de sobrevivência das mudas reflorestadas dessa espécie é de aproximadamente 80%. A expectativa é aumentar esse índice e criar plantas mais resistentes. Em alguns experimentos, o uso dessa tecnologia conseguiu aumentar a sobrevivência das mudas em até 96%. Com a recuperação da cobertura vegetal, é possível minimizar alguns dos impactos do desmatamento, que caminha em ritmo acelerado. Onde a gente busca entender os impactos de uma nanotecnologia desenvolvida por uma startup brasileira em projetos de reflorestamento. Esse é o que a gente busca. Aquelas terras marginais que já foram desflorestadas e estão em desuso, nós queremos reabilitar para processos produtivos, que agregue emprego e renda para os amazônidas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.